Você sabia que existem dois tipos de canela? A canela da China, que é aquela canela da casca mais grossa e a canela do ceilão ou a canela verdadeira, que é essa canela da casquinha mais fina que é muito mais saborosa e medicinal Aqui na Bolívia é essa canela que eles produzem e usam nos preparos, nos temperos da alimentação deles principalmente no Reladito de Canela Não sei se você está sabendo, mas eu estou em uma aventura, em uma busca por temperos dos Andes que eu chamo de a busca do temperista Estou viajando via terrestre pela Bolívia até o Peru e estou mostrando tudo isso para vocês nos stories Então se você não está acompanhando, corre lá nos stories, acompanhe que tem muita aventura e muito tempero e muita comida para vocês Valeu!